Olá, o meu nome é Cláudio e este é o canal A Mulher Queima Livres e estou aqui para mostrar as minhas recentes compras. Vou começar pelo livro que eu comecei logo a ler assim que ele chegou, assim que tive a oportunidade, que se chama A Teoria das Nuvens, do autor francês Stéphanie Audegas, não sei como é que se diz, é um livro de 2005, da Teorema, da editora Teorema. Ele foi traduzido em Portugal em 2008. É um livro desconhecido pela maioria, mas eu fiquei a conhecer este título na plataforma Goodreads, que eu costumo seguir, e o escritor Nuno Camarneiro, um escritor que já ganhou o prémio Leia, ele esteve a ler este livro e classificou o livro com 4 estrelas e eu fiquei logo curiosa. Quando a Rafaela, a moça que me enviou os livros, e obrigada Rafaela, mais uma vez e muito obrigada à série, quando ela me mandou a lista e eu vi este título, eu tive que ir fazer uma pesquisa e tal, e reparei nesse promenor e quis logo o livro. Comecei a lê-lo e estou a adorar, e vai haver vídeo brevemente sobre ele. Eu já estou na página 136, falta mesmo um pouco para terminar, já fiz várias marcações, como podem ver, tem aqui passagens incríveis, eu estou a gostar mesmo muito, muito, muito. Outro livro, que vem aqui com um furuzinho, mas pronto, ele também dá um ótimo preço, é O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, desta coleção da civilização, com capa dura, cada título tem uma cor, e eu sempre quis ler este livro, e vou ter então a minha oportunidade, e Jane Austen é Jane Austen, não é? Comprei este, O Peijo do Medo, Isaac Rosa, Prémio Fundação José Manuel Lara, Melhor Romance 2009, e este livro fala de um homem chamado Cargos, que vive sempre com medo, ele tem medo da população, tem medo de ser espancado, de ser assaltado, que entra em casa enquanto dorme, ele vive naquele mundo de medo, de estar sempre com medo, só que ele vai ter que resolver esta situação quando se para com uma situação na escola do seu filho, portanto, é um livro também que sempre tive interesse, pela capa, adoro a capa, e pelo título, principalmente pelo título. Depois, este, As Lágrimas do Meu Pai, do John Ondick, eu adoro também esta capa, tirando esta etiqueta aqui, que eu vou retirar, é um livro também da civilização editora, e é um livro de contos, também gosto mesmo muito desta capa, e sempre tive interesse e curiosidade em ler este escritor. Depois, outro livro, finalista do Prémio Orange, de 2008, a autora J.D. Jones, C.D. Jones, peço desculpa, chama-se Afastado. Este livro conta a história de um rapaz com 19 anos, que está a sair da prisão e vai regressar à comunidade onde vivia, e vai lutar contra o preconceito daquela sociedade, que vive um bocadinho de aparências. E, por fim, Vidas Decidas, da Anitta, qualquer coisa, eu não faço ideia, e também gosto muito desta capa dos tons. E é uma história que se passa no Irão do século XVII. Era uma vez uma rapariga que conseguia fazer maravilhosos tapetes de lã, tingida com essência de açafrão e romanos. É um livro que tem, assim, um quê, não é, exótico, diferente, e eu também tenho curiosidade. Foram estas as compras. Estou muito contente com as minhas comprinhas. Assim que terminar este, eu ainda vou decidir o que é que eu vou ler a seguir. Estou, assim, um bocadinho indecisa, mas, logo se vê. Então, até à próxima, até ao próximo vídeo. Um beijinho, até à próxima.